Oi galerinha, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e bora lá pro vídeo galerinha Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, se a mãe tá ligando, vai se ver por aí A safada, na hora de levar, a novinha meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente